Uma das folhagens que eu mais gosto é a folhagem da planta coleus, pois ela tem várias formas, modelos e cores. Eu já tive dois modelos de coleus, esse que vai aparecer no vídeo e outro que eu acabei pecando na rega e acabou morrendo. A rega do seu coleus é uma das coisas mais importantes para você poder cultivar esta planta. Você vai regar o seu coleus todos os dias, porque se você deixar sem regar, ele vai ficando feio, murcho e acaba morrendo. A iluminação do coleus tem que ter um pouquinho de cuidado para que essa planta fique bem colorida. O canal Ponto Verde está perto dos 6 mil inscritos, então compartilhe este vídeo com seus amigos para chegarmos logo aos 6 mil. Então aproveita e segue as redes sociais do canal, o link de todas as redes sociais do canal estará aqui na descrição deste vídeo. A sua planta pode ser colocada na meia sombra com bastante claridade ou ao sol pleno, se a sua região for mais fresca e agradável. Para o seu coleus ficar bem colorido, você vai ter que adubar muito bem ele. Você vai adubar o seu coleus a cada 30 dias com adubos orgânicos ou com adubos químicos para folhagem. Essa planta gosta de um solo úmido e adubado para ela se manter bem saudável. Você pode usar um substrato com terra preta, substrato velho de orquídea ou madeira podre para esse substrato ficar úmido e bem adubado. Para você conseguir fazer novas mudas desta planta, é muito simples. Para você fazer novas mudas desta planta, é muito simples. Você pode pegar um galho desta planta, colocar em um copo com água, esperar enraizar e depois plantar em um substrato. Só lembrando que você tem que ter cuidado com a seiva desta planta, pois é tóxica e pode causar irritação nos olhos e nas mãos. A CIDADE NO BRASIL